Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar Pessoal, hoje eu estou aqui com esse notebook da Positivo, estilo XR2998 De acordo com o cliente, a filha dela deixou cair e ficou assim Estragou bastante, soltou dos dois lados Beleza, diz ela que depois do ocorrido, ela não chegou nem a tentar ligar ele, porque ela ficou com medo de estragar ele mais Vou fazer o seguinte, já pluguei aqui, vou ligar aqui a minha fonte, 19 volts Vamos ligar ele aqui, pressionando o botão, a luz acende E vamos aguardar para ver se vai dar imagem Olha só, 0.21 Subiu um pouquinho mais, 0.67 Porém não dá imagem Eu não sei se não está dando imagem, se é porque soltou o cabo da tela Ou alguma coisa assim, vamos ver Deixa eu pegar aqui o HDMI Para a gente poder ver se no HDMI vai dar certo O HDMI eu estava testando ele aqui Deixa eu tirar aqui Vamos fazer esse teste Vou só colocar aqui Prontinho Está ligado, tá? Está ligado, tá? Está ligado ali Deixa eu pressionar o botão de novo Está vermelho agora Ficou roxo Na fonte 0.27, olha lá, deu positivo Deu positivo na tela Isso quer dizer que a placa está funcionando Agora a gente vai ter que descobrir Só que a placa está funcionando Porém não acessou o HD Conseguiu fazer a leitura do HD HD de 500 Não sei se essa BIOS resetou Vamos ver aqui Não sei nem que Windows que está usando Viu pessoal Vou reiniciar aqui Não Deixa eu ver Legacy Ó Deu certo Está acessando o Windows Ok Então menos mal Agora Vamos ter que olhar aqui O que dá para fazer nessa carcaça Eu vou tentar Ver se eu consigo reparar a carcaça aqui Sem precisar de trocar ela Apesar de que ela está bastante quebrada Só que recentemente Eu vi um rapaz fazendo Em um vídeo Uma técnica diferente de reparo E eu vou tentar fazer essa técnica aqui Se der certo Ótimo Vamos ver se vai dar certo Olha só Já deu lá É o Windows 8 A data está totalmente errada O horário também Mas ao menos está ligando A gente tem que ver se essa tela também não quebrou Então a gente tem só que ver Se a gente consegue conectar a tela E ver se a tela está dando imagem Se a tela estiver dando imagem Aí eu vou ligar para o cliente Vou informar para ele Que eu vou fazer um reparo aqui Passar o valor E aí Vamos ver Se o cliente aceitar Eu vou usar essa nova técnica aí Desse rapaz Diz ele que já faz há muitos anos Tá Ele não é do Brasil Mas vamos ver Vamos ver se realmente funciona mesmo Ok Olha aí pessoal Os parafusos A tampa traseira E exatamente O que eu imaginava Tá solto mesmo Tá O cabo tá solto Deixa eu recolocar aqui Deixa eu só tirar essa bateria aqui Porque ela tá Segurando carga Tá Eu gosto de Quando eu vou mexer na placa Eu gosto de ter a certeza Que não tem energia nenhuma Né Não vamos dar Sopa pro azar não Vai que ainda queima né Beleza Deixa eu ver no mais aqui O HDzinho tá aqui Bom Acho que tá ok Vou deixar sem a bateria Por enquanto Deixa eu Conectar aqui Vamos ver se vai dar imagem na tela Vou tentar Com apenas uma mão aqui Vou segurar aqui a câmera Ligar a fonte Pressionar o botão Ó Ligou Vamos ver se vai dar imagem na tela Deu imagem na tela A tela então não quebrou Coisa boa viu Então aqui pessoal Nós vamos fazer apenas o reparo Da carcaça mesmo Tá Reparo aqui Da dobradiça Tá Desta vez Eu vou usar a técnica lá do rapaz Tá O nome do rapaz é Sorin Eu vou deixar aí Na descrição O link do canal dele Tá Ele trabalha lá em Londres Tá Lá na Inglaterra Eu não sei Qual a nacionalidade dele Tem pouco tempo Que eu tô seguindo ele Mas eu achei o canal dele Tão bacana Tão legal E eu acho válido aí Tá Você está acompanhando o canal dele também Beleza Vamos tentar fazer esta técnica Só que antes eu vou entrar em contato com a cliente Tá Vou informar pra ela o valor Passar o orçamento Ó Tem um parafuso solto aqui Passar o orçamento Tudo certinho E ela aceitando Aí a gente Já faz aqui Beleza Bom pessoal Conversei com a cliente Tudo certo Podemos prosseguir Então aqui eu vou usar a técnica do Sorin Né O Sorin Ele usa cola quente Pra fazer Esse tipo de reparo Quando eu assisti aos vídeos dele No início Eu achava assim Cara Mas Será Cola quente Cara E realmente eu fiquei com o pé atrás Porém Depois de assistir alguns vídeos dele Ele recentemente até postou um vídeo De um reparo que ele fez De uma carcaça De uma dobradiça dessa aqui Com cola quente Que ele tinha feito Acho que em 2017 E foi o vídeo Que saiu agora Essa semana Dele Que voltou Com o notebook Depois de dois anos E seis meses Porém com problema Na placa mãe Não tinha nada a ver Com a Com a dobradiça A dobradiça tava lá Tava firme e forte Do mesmo jeito Então antes da gente criticar Né É Eu gosto de De experimentar Né Ele falou que fazia antes Com epóxi Fazia de todos os jeitos E nenhum jeito dava certo Sempre ele teve retorno E desse jeito aqui Ele nunca teve retorno Então agora Vamos experimentar Né Essa fórmula dele Essa técnica dele Vamos ver Se vai funcionar Ele geralmente Ele sequer usa A pistola Mas eu tenho ela Mas eu tenho ela aqui Então eu prefiro usar ela Do que usar Da forma que ele faz Ele usa O soprador Tá Ele coloca o soprador Aqui Derrete E vai passando Tá Aqui no caso Eu tenho aqui Deixa eu pegar uma pinça Pessoal Só um momento Cadê minha pinça Meu Deus Ó No caso aqui Eu tenho que fixar Esse de cá E esse de cá Esses dois Esse do meio aqui Eu não posso Deixar entrar cola nele Porque o que que acontece Sem entrar cola nele É Depois eu não vou conseguir Parafusar o O parafuso que vem Da carcaça Que vai vir de fora Aqui ó Seria Seria esse parafuso Ok Eu vou só conferir Se tá focando Tá É Parece que tá focando Tá bonitinho Teve uma vez que eu fiz um vídeo Aí não deu foco Vamos lá então É Vou pegar aqui Vou preencher aqui Com cola quente Então Ó Ok E do outro lado Vou preencher com cola quente Também Eu não vou preencher Só o furo Tá Eu vou preencher aqui tudo Com cola quente Eu tô tendo Muita cautela Pra não Pegar No buraco Que é o furo Aqui do parafuso Ele demora um pouco Pra derreter Tá Então você não precisa De muita pressa Aqui agora Eu vou Descer ele E se por um acaso Pra derreter não Pra secar né E se por um acaso Ele secar Antes de você Fechar ele Não tem problema Tá pessoal É Só você vir aqui Com o ar quente Bater um pouquinho E fica tudo certo E agora Aqui por cima Também A gente vai bater Tá Em cima E embaixo Uma coisa assim Que eu Que eu achei Quando eu assisti Da primeira vez Eu achei o seguinte Eu não gosto De fazer nada Que depois Dificulta Um próximo técnico Vim E fazer a retirada Tá Então por exemplo Aqui eu tô passando Cola quente Será que vai dificultar Pro técnico O próximo técnico Que vier e precisar De retirar Isso aqui Aí com relação A cola quente Eu até acho Que não dificulta Por que Que eu acho Que não dificulta Porque É só o técnico Bater aqui O soprador Que ele vai Que ele vai conseguir Retirar facilmente E depois ele Bota de novo Faz a aplicação De novo Da cola quente Vou bater mais um pouquinho De cola quente Aqui ó Tá Um detalhe Que eu percebi Que o Sorin faz É o seguinte Quando ele termina Pessoal Tem vezes que ele Já até fechou O notebook Mas ele espera Ele não gosta De mexer Enquanto ele não tiver A certeza absoluta Que a cola secou Tá Sorin é tão engraçado Que ele já ganhou Até De Inscritos no canal Um Um Negocinho Que tem a cara dele Como é que fala Tipo Uma espécie De uma medalha Tem a cara dele Escrito O rei da cola quente Aí depois Se alguém quiser Acompanhar o canal dele Tá Deixa eu ver aqui Se eu consigo fazer Esse daqui De uma forma De uma forma que vocês Vão conseguir ver Porque do jeito Que eu pus aqui Não vai dar Deixa eu ver Se assim dá É assim vai dar Ok Mesma coisa Ó Eu vou aplicar A cola quente Aqui ó É bem simples Né pessoal É um método Bem fácil Bem simples De fazer E ele fala Isso também Fala que é muito Simples Muito rápido Não sei Vamos ver Vamos fazer o teste Antes de criticar Vamos testar Tá aplicando Aplicando A pistola aqui Ela é complicada Se você não botar força Não vai Ok Ó Vou fechar aqui Fechei E vou aplicar agora Aqui por cima E aqui ó Aonde que Quebrou também Aqui Por dentro E aqui por cima Se bem que Aqui por cima Eu estou achando Meio Desnecessário Mas eu vou Aplicar aqui Porque ele não tem Contato com a parte De baixo Vou aplicar aqui No cantinho Aqui ó Isso Bom O mais importante Pessoal É ele colar Realmente Tá Vocês notaram Que eu sequer Eu fiz Aqui A Eu não afrouxei O parafuso Né O que eu costumava Fazer Eu estou fazendo Da mesma forma Com que o Sorim Fez Tá Aqui eu já vou Fechar Eu estou fazendo A mesma técnica Deixa eu só colocar O cabo aqui ó Da tela E vamos ver Se vai funcionar Mesmo Prontinho Aqui tá Prontinho Também Eu já posso Tirar Aqui ó A pistola De Cola quente Cadê o parafuso Que tava Que estava Aqui No Na bateria Eu lembro Que era um parafuso Menor Ah não Era esse aqui Mas eu acho Que esse aqui Nem era da bateria Ele caiu De algum outro lugar Vou colocar Esse parafuso Aqui na bateria Apesar de que Tem algumas carcaças Que a bateria Essa aqui é uma delas A bateria Ela vai ser segura Por fora Ok Então aqui eu tô olhando Vou dar só uma movimentada Aqui ó Pra ver se não tem Nada pra cair Porque é muito chato Você entregar depois O computador O notebook Aquela barulheira interna Né Beleza O notebook tem o espaço Aqui do Do HD Vocês tão vendo aí Tá dando pra ver né Tem o espaço do HD Do Do drive CD Porém não tem o Drive CD Positivo Sempre economizando Vamos ver aqui Se vai dar encaixa Aqui certinho Agora é a hora Da verdade Coloca de cá primeiro Deixa eu ver Se aqui não vai ficar Pode ser Pode ser Ok Vamos lá Vamos ver se a gente consegue Fechar Aqui eu fechei Parafusou bonito De cá Também Parafusou Então na parte Na parte ali Da dobradiça Deu tudo certo De parafusar Vou terminar De parafusar Aqui Esperar Essa cola Está um pouco morna Está um pouco morna Aqui ainda Está esfriando Quero ter a certeza Que vai ficar Que a cola Vai secar Mesmo Porque isso também É uma das coisas Que ele fala Tem que deixar secar Se não secar E realmente Se ela ficar mais mole Não vai Está faltando Já estava faltando Parafuso Deve que devido A queda Alguns parafusos Se soltaram Mas eu tenho aqui Uma caixa Com parafusos Que eu vou repor Aqui Essa fileira Aqui já está Quase pronto Só mais Dois parafusos Pessoal Só mais Dois parafusos Só um minutinho Bati na câmera Prontinho Deixa eu ver Se está frio Deixa eu ver Se fechou Bonitinho Aqui mesmo É isso aí Vou colocar a câmera Posicionar a câmera Agora de outra forma Aqui Para a gente poder Abrir e ver Se vai funcionar Se vai funcionar Mesmo Também estou curioso Deixa eu posicionar Essa câmera Aqui Não vou nem fazer Corte Demorou um pouquinho 11 minutos E 40 Que foi essa filmagem Vou tirar um pouco Do zoom Aqui Colocar aqui E vamos ver Se o método Sorin Realmente funciona Estou curioso Se quebrar Se der problema Eu vou mostrar Do mesmo jeito Vamos lá Ó Funcionou Está abrindo Porém aqui O lado de cá Levantou Um pouco Aqui também Já estava Quebrado A carcaça Ó Não Se bem que Levantou Nada Olha aí É porque Ela já está Levantada Mesmo Não sei Se dá Para fazer Alguma coisa Aqui Para dar Uma Melhorada Não sei Se foi A cola Que eu passei De repente Eu passei Uma cola Aqui Que Opa Não pode Vamos ver Aqui Pessoal Ó Vou Abrir Fechar Aqui Várias Vezes Para garantir Que Ficou Bom Do lado De cá O espaço Aqui está Curto Deixa eu ver Aqui Do lado De cá Eu achei Que ficou Bom Ó Ele está Mexendo um pouco Talvez se eu Der uma Parafusada Aqui Deixa eu ver Se eu Der uma Apertada Aqui Se Se resolve Apertei E agora Apertei Mas Aparentemente Parece que Deu certo Pessoal Só que Que eu Não gostei Muito Eu achei Que ficou Um pouquinho Aberto Mas Temos que Lembrar Também Que essa Carcaça Está Quebrada Aqui Né Pessoal Então Talvez Deixa eu Ver se Não é Alguma Coisa Quebrada Da Carcaça Que Está Fazendo Isso Ó Ou se É Alguma Outra Coisa Não Realmente Ele Ficou Um pouquinho Aberto Aqui Ó Tá Mas Menos Mal Pelo menos O cliente Não vai Ter que Trocar Não vai Ter que Trocar A Carcaça Né Ó Aqui Também Vou Apertar É Pessoal Aparentemente Deu tudo Certo Agora Eu vou Entregar Para o Cliente Vamos Fazer O último Teste Vamos Ligar Ele Para ver Se ele Ligando Deixa eu Conectar Aqui Eu vou Entregar Para o Cliente E se Esse Notebook Der Retorno Pessoal Aí Eu Aviso Eu Faço Um Outro Víde Informando Que Ele Deu Retorno Tá Que Realmente É a Primeira Vez Que Eu Faço Isso Aqui Vamos Mostrar Lá Ligou Tá funcionando Mas ele Já Estava Funcionando Mesmo E Aparentemente Está Perfeito Realmente Muito Bom Muito Bom Mesmo Esse Método Foi Muito Bom Mesmo Tá Eu Eu Realmente Eu Desconhecia Eu Não Levava Na Verdade Assim Eu Achava Que Não Levava Muito A Sério Não Achava Que Não Daria Muito Certo Não E Eu Me Enganei Parece Que Sim Vamos Ver Agora Com Relação A Durabilidade Né Essa Cliente Minha Já É Uma Cliente Mais Antiga Já Conhece Ela Há Um Tempo Então Qualquer Coisa Se der Problema Com Certeza Vai Entrar Em Contato Com Beleza Espero Que Vocês Tenham Gostado Desse Vídeo Quem Gostou Deixe O Like Quem Não Gostou Pode Deixar O Deslike Mas Não Se Esqueça De Se Inscrever No Canal Marcar O Sininho Para Que Toda Vez Que Sai Um Novo Vídeo Você Seja Notificado Um Grande Abraço E Até O Próximo Vídeo